Vamos lá, música nova, galera! Mentiras jogadas deixam marcas no meu coração Retratos rasgados são pedaços soltos pelo chão Eu te falei, nem tudo é igual Pena que foi mal Eu te ensinei, tudo era natural Tanta coisa e tal Às vezes acho que me deu valor Mas tudo passa, acabou Mentiras jogadas deixam marcas no meu coração Retratos rasgados são pedaços soltos pelo chão Mentiras jogadas deixam marcas no meu coração Retratos rasgados são pedaços soltos pelo chão Oh, 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 oh No meu coração Retratos rasgados São pedaços Soltos pelo chão Mentiras jogadas Deixam marcas No meu coração Retratos rasgados São pedaços Soltos pelo chão Oh, oh, oh Soltos pelo chão Oh, oh, oh Soltos pelo chão